E aí galera, eu me chamo Matheus, recentemente o Facebook lançou uma novidade bem bacana para o WhatsApp e no momento só está disponível na versão beta, mas você pode dizer, ah eu não sou beta, como eu posso receber essa atualização para estar utilizando também este recurso? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo galera, o link para você baixar o APK da versão que tem esse recurso e se você quiser ser beta, se tornar um beta, ainda que apareça aquela mensagem que já atingiu o limite máximo de participantes, eu vou estar deixando aqui no card um vídeo, você está clicando e lá você vai ver como você pode se tornar um beta, mesmo que tenha aparecido essa mensagem. Então galera, a novidade é que podemos fazer agora uma chamada de vida com até 50 pessoas. Para isso galera, basta acessarmos o WhatsApp, em seguida irmos nesse clipe aqui abaixo e clicarmos em sala. Aqui é uma espécie de um atalho que ele estará lhe direcionando para o message. E aqui ele fala galera, que quem pode participar, qualquer pessoa que tiver o link, poderá entrar na sala, mesmo que ela não esteja no mensagem ou no Facebook. Eu achei bem legal, aqui ele fala também que seu nome e sua foto de perfil estará aparecendo lá para os outros usuários. E quando você entrar na sala, as pessoas que tiverem o convite, o link, vão ver seu nome, foto de perfil, além da sua presença e elas também poderão incluir pessoas com quem você não tem amizade no Facebook. Para isso, você pode criar a sala aqui e estar convidando as pessoas. Você pode estar enviando o link aqui abaixo e em seguida estar criando sua sala aí com as outras pessoas. Então é isso galera, essa é a novidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para você estar acompanhando outras novidades que estarão por vir. E é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho